Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um desafio aqui no Casal Furacão. Pessoal, seguinte, estou aqui com a minha equipe e a gente vai fazer uma loucura aqui no cemitério. Vocês estão preparados? Bora! Vocês nem sabem o que vai acontecer, né? Vim de você! Não deve ser coisa boa! Bora, bora, bora! Galera, seguinte, estamos aqui no cemitério e a gente vai fazer um desafio. Qual que é esse desafio? Desafio do tapa. Como que funciona? Pera aí! O tapa? É, o tapa. Um de nós vai estar vendado dentro do cemitério e os outros vão se esconder. Em 10 segundos vai se esconder. A gente tem que dar um tapa? Não. Aí o que vai acontecer? A pessoa que está vendada vai falar assim, tapa, aí os que estão escondidos não podem se mexer. Aí só bate a palma. E quem está vendado tem que relar nessa pessoa para ser o próximo. É tipo o esconde-esconde. É tipo o esconde-esconde, tem que relar. Só que na hora que você contou até 10, você vai falar, parou! Aí todo mundo tem que parar onde está, não importa, se a gente está aqui tem que parar. Aí tem que falar batendo palma ali? Aí você fala, palma! Aí a pessoa bate. E eu não vou poder sair dali. Não? Não, você... É, se você... Exemplo, se eu estou batendo palma ali, eu não vou poder sair dali. Não. Tá. Demorou? Vamos lá. Já desce o dedo no like, se inscreve no canal se você não quiser. E bora fazer esse desafio. Bom, vamos ver quem vai ser o sortudo ao estar vendado dentro do cemitério. Eu voto para ser você. Porque você é o Thiago Furacão. É, é, é. Agora aí, Thaís, você falou disso. Ó, não, é... Aqui vai ser no povo. Não, nós tudo quer que você vá. Não, 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 não. É na... Tem que ser naquele jeito. Não tem como fazer por dois ou um, então. Então vai dois ou um. Então vai. Para aí, para aí, para aí. Tem que sair, vai fazer ou... O diferente está livre? Não, vai saindo, vai saindo, está livre. É o último que fica, o que fica por último perde aí, Benda. Vamos. Vai ser difícil, hein? Ó, todo mundo tira dois, tá? Tá. Eu vou tirar um. Dois ou um... Ai, eu tirei um. Eu achei que tinha tido dois, que burro. Vem mais perto para almoçar para a câmera lá. Dois ou um... Muda! Eu falei para tirar dois. Então vai, agora eu vou tirar dois. Dois ou um... Tô ali. Dois ou um... Ah, moleque! E aí? Onde você é você? Eu sou o par. Oxente, logo eu, velho. Eu pensei que se ele está por último, não está ali. Eu sou o par. Você é o ímpar. Para aí, para aí. É o que é o ímpar? Você é o ímpar? Eu sou o par. Bora. Sabe qual que é o par? Sabe qual que é o par? Sabe qual que é o ímpar? Sabe qual que é o ímpar? Eu sou sempre que é o par de ímpar. Par de comer? É. Vai, 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 vai. Seja para quem é o ímpar. Não, me tira, me tira a chuva. Me tira a chuva. O Henrique vai ser o pegador que fala? É, ele vai ser o... O caçador, né? Pode marrar um pouquinho, mas vai arrancar a cabeça fora. A cabeça é torta. A cabeça é torta. Gente, o tempo de chuva está assustador aqui, hein? Ele vai colocar a GoPro. E nós também vamos com câmera, né? Mas vai estar só com uma aí. Uma só? É. Tá. Boa sorte, tá? É, para nós olharmos de novo ali. Boa sorte, tá? Ô Henrique, mesmo você sem enxergar, você vai ter que segurar uma lanterna aqui, ó, para filmar para a câmera, tá bom? Senão a câmera não vai conseguir enxergar nada. Tá bom, aqui, ó. Ainda vou até que ir com a câmera... Não, você vai com a lanterna. Isso. Isso. Para a câmera. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver como que tá. Ah, tá. Tá vendo alguma coisa? Quantos dedos tem aqui? Tem quantas mãos aí? Se for as duas mãos, tem dez. Se for... Luminou, no... Noelto, ó, lanterna assim. Cadê? Tiago está regulando aqui. Aqui já. Dá para ver? Dá para ver o que aqui, Ita? Então vai. Vai, Lena. Ó. Começou. Ó, mas para aí, mas para aí, tem que botar o cabelo... Eu vou trombar nas coisas aí, rapaz. Calma, vai te ajudar. Você tem que ir devagar, com a outra mão, vigiando. Você tem lanterna aí? Tem. Mas é para bater palma com força, viu? Puf, 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 puf. Pode vir, hein? É, mamãe. Na fé. Olha, eu vou rodar você duas vezes, você continua rodando mais dez voltas. Cara, estamos dentro do cemitério. Aí não vai dar certo, não. Eu vou ficar dentro do cemitério. No que eu rodar ele duas vezes, nós já sai correndo, demorou? Tá. O Hélito. Aí quando eu der as dez voltas, aí eu paro, hein? Aí você para e falou parou. Aí vocês param. Aí você fala parou. Você tem que falar parou para não parar. Beleza. Oh, parou hein, galera? Parou aí que eu fiquei bêbado. Caraca, eu fiquei bem no meio do caminho. Tiago, eu estou no meio do caminho. Agora para onde é que vai? Fiz, se ferrei. Olha, tem um negócio batendo aqui, olha. Edu, Edu. Eu não consigo bater, vou ter que bater no meu braço. Não dá. Ai. Meu Deus, eu vou. O Hélito está aqui. O que foi isso? Gente, alguém respondeu a palma. Respondeu a palma, cara. Oh, está fazendo um barulho aqui, velho. Mano, é do céu. É doido, o cara vai cair aqui e vai quebrar o pescoço. Ele está chegando perto da gente, cara. Estou com medo, viu? Fica de palma. Olha, tem que bater palma com a porta. Aí, olha. Olha. Estou chegando perto. Eu não consigo bater palma. Estou esperando você largar lá. Um bateu para lá, outro bateu para cá. Gente, esse jeito vai deixar o cara doido, hein? Vamos falar desse daqui que está mais perto. Vai pegar o Hélito. Opa. Estão me empurrando aqui, olha. Ele quase caiu. Palma, palma, palma e pé. Vai pegar. Vai pegar. Vou primeiro com o pé para ver, né? Oh, oh. Oh, gente. Vocês estão se mudando de lugar, velho? Desse jeito não dá, não, hein? Olha, bateu para ali agora. Oi. Achei um. Fingou, velho. Não, eu não aguentei. Não dá, mano. Mano, vocês repararam? O tempo virou de vez? Virou. E aquela... Calma aí, Henrique. Não tiro que a gente vai continuar. E, amor? E aquela hora que o Bahia respondeu a palma? Cara, bate... Não foi a vocês, não, por isso? Não. Ele vai bater palma atrás de mim, cara. O Hélito, agora você vai continuar filmando, porque eu vou ter que bater palma agora. Meu Deus, hein? Roda o... Agora é o Hélito. Agora é o Hélito. Ah, agora é o seu pego? É. Ah, é, mas... Cara... Não deu, eu consigo vir para o meu lado, comecei a dar risada. Nossa, amor do céu, olha isso. Quanto? Cinco. Você vai ter que fazer só essa, amor. Gente, agora é o Hélito aqui, ó. Bora lá. Bora lá, roda. Roda aí. Roda aí. Oxe. Oxe. Pronto, já foi? Tô tonto. O cara quer cair do túmulo. Tô tonto. Oi, querido. Ele sentou no túmulo. Oi, querido. O cara quer cair do túmulo. Ele sentou no túmulo. Ele sentou no túmulo. Já peguei. Ô, a gente vai ter que partir daqui, mano. Vamos. Porque, gente, olha o tempo que tá. Tá muito feio. Tá muito feio. A gente vai ter que partir daqui. Foso, cara. Galera, o tempo fechou. Mas conseguimos fazer os desafios no cemitério. É isso aí, Cê. Curtiram? Cara, foi massa. Foi bacana, hein? Se o pessoal curtiu, a gente vai vir um outro dia, vai em outro cemitério, mais macabro ainda, pra fazer mais desafios no cemitério. Ou outros lugares onde o pessoal comentar. E a gente leva mais gente ainda. Isso aí. Trazendo mais gente, né? É. Até mesmo um inscrito pode ir com a gente. Bora, Thiago, que olha o tempo. Nós estamos longe de casa. Partiu, galera. Fui.